Aqui é o pastor Jailton Barbosa, presidente da OMEB Conselho Estadual da Paraíba. Estou aqui para falar da consciência cristã e quero, neste momento, convidar você, sua família, a sua igreja, formando caravanas para estar conosco no Parque do Povo, do dia 8 a 13 de fevereiro, em Campina Grande, Estado da Paraíba. Teremos, na ocasião, mais de 30 palestrantes trazendo palavras de edificação para a nossa vida, simultaneamente, uma das maiores feiras de livros de literatura evangélica do Brasil e nós não podemos ficar de fora. Nós apoiamos, oramos e participamos e convidamos você para estar conosco. Parque do Povo, consciência cristã, 26ª edição, em Campina Grande, no Estado da Paraíba. Esperamos por você. E aí